Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artista Arcila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal ABA Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. Para o segundo semestre de 2021, seguir as videoaulas a partir do número 31, para crianças do núcleo de convivência de 9 a 12 anos, e a partir do número 32, para crianças do núcleo infantil. O conteúdo será inspirado nas obras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante, de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcante, nascido no Rio de Janeiro, em 1897. Através da sua arte, faremos novas releituras, orientadas pelo termo Identidade Brasileira, que você pode ver a seguir. No encontro de hoje, vamos finalizar a pintura desta composição, com elementos inspirados nas obras Natureza Morta, de 1967, como referência principal, e na obra Vaso com Flores e Pongo, de 1961, como referência complementar do pintor brasileiro Di Cavalcante. Antes de começar, vamos se inspirar também nas releituras das aulas anteriores, para entregar um trabalho para a terceira amostra virtual de artes, que você pode fazer ao assistir às videoaulas 39 até 43, e você também pode se inspirar nas videoaulas 44 até 48, para fazer um desenho do seu jeito, usando os mesmos elementos, e mudando eles de lugar, de tamanho, e também a combinação de cores. Para começar, separe a sua paleta de cores, ao combinar as cores frias com as cores quentes, e também a cor neutra. Eu vou utilizar uma cor neutra, cinza, metálica, que vocês conhecem como prata. E eu também vou utilizar a cor marrom. Vocês podem fazer uma marcação, como eu mostrei na aula passada, numa folha separada, com o grupo das cores frias, que vocês vão utilizar, e também das cores quentes, e as combinações entre elas. Você pode combinar apenas cor quente com cor quente, cor fria com cor fria, mas você também pode combinar uma cor fria, como um violeta, com uma cor quente, com um rosa. E também pode combinar as cores frias e quentes com as cores neutras, como a cor preta, cinza e branca. E antes de começar, vocês podem fazer marcações em cada parte do desenho para dividir um lado com um tom mais escuro, igual ao vaso, e o outro com um tom mais claro. Eu já dividi aqui os telhados, as paredes, portas, o corpo do pombo, também o céu, com tons escuros e tons claros. E fiz uma linha aqui na escada, para dividir uma parte da escada com um tom mais escuro e a outra com um tom mais claro. E na parte do chão, eu vou dividir com um tom prateado, embaixo, prata com um azul esverdeado no meio, e o azul esverdeado claro na parte de cima do morro. E nas portas, eu posso utilizar marrom. De um lado, salmão ou laranja do outro. De um lado de uma porta, eu também posso misturar salmão com amarelo e do outro, utilizar só a cor amarela. E para os batentes da porta, eu posso fazer um lado com um tom mais escuro, como no telhado, de violeta e o outro com violeta mais claro, que vocês podem chamar de lilás. Em algumas casas, eu posso fazer a parede com um tom de rosa mais escuro e um tom de rosa mais claro. E em outras, eu posso usar um tom de azul mais escuro e um azul mais claro. E nas flores, eu vou usar a cor laranja, salmão e amarela. E nas folhas, eu posso usar o verde escuro ao lado do verde claro. E no miolo do girassol, eu posso utilizar um tom de marrom no círculo maior e um verde mais amarelado no círculo menor. Para dar um brilho na grade, eu posso contornar ela com uma cor bem clara da sua preferência. Eu vou utilizar a cor amarela. Então, antes de começar, eu vou iniciar a pintura pela grade, para conseguir depois pintar com os outros tons em torno dela, contornando as suas linhas escuras e também o seu contorno mais claro. Nas flores, eu vou utilizar estes tons de amarelo, um mais escuro e um mais claro, a cor salmão e a cor laranja. Se você não tem dois tons de amarelo, é só misturar a cor salmão com a cor amarela. Ao utilizar a cor salmão por baixo e a cor amarela por cima. E a primeira cor que você vai pintar para misturar, não aperte muito o lápis para conseguir misturar a segunda cor. Para criar um amarelo mais escuro. Nas pétalas que estão mais atrás, eu vou utilizar apenas a cor laranja e a cor salmão. Alternando em uma pétala a cor laranja e na próxima a cor salmão. E nas pétalas que estão mais à frente, eu vou alternar entre dois tons de amarelo. Um mais claro e outro mais escuro. E assim eu vou fechando toda a flor. E para o miolo, eu vou criar este tom de marrom no círculo maior e o tom de verde no círculo menor. Lembre-se de contornar todas as partes do seu desenho para depois preencher dentro num único sentido. Eu estou pintando no sentido vertical. E no miolo do círculo maior, eu vou pintar no sentido arredondado. E se você quiser, você pode passar a cor salmão para dar um brilho em cima da cor marrom e espalhar mais o pigmento para não deixar buracos. Nas folhas, eu vou pintar com a cor verde escura numa metade e a cor com um tom mais claro de verde na outra metade. Neste caulho, eu vou misturar este tom de marrom com este tom de verde. E vou pintar as folhinhas embaixo da flor com um tom de verde mais escuro. Para o pombo, eu vou utilizar três tons de azul. Se você não tem o tom mais claro, é só pintar com este tom sem apertar muito lápis para fazer um azul mais claro. E você também pode usar ele no seu tom mais forte, apertando mais o lápis. E para o tom mais escuro que eu vou utilizar no pombo, é só utilizar um azul naturalmente mais escuro. Assim, você consegue os três tons. E se você quiser, você também pode conseguir os três tons colocando o azul escuro num tom mais forte. Este azul mais claro num tom mais forte também, como o tom mais claro. Para fazer um tom médio, eu posso misturar estas duas cores. sem apertar muito a cor azul escura para conseguir misturar com a cor azul mais clara. E você pode escolher fazer os seus três tons desta forma ou desta. Antes de começar, pegue um tom de azul mais claro e crie algumas linhas, algumas faixas inclinadas para separar e contornar o tom mais claro que você vai pintar uma parte do corpo do pombo e também o tom mais escuro. E no meio, eu vou misturar os dois tons. O tom mais escuro com o tom mais claro para fazer um tom médio. Se precisar, repasse o tom mais escuro sem colocar força na mão, só para fazer um retoque caso tenha ficado algum buraco. Eu vou continuar com a cor azul para fazer um sombreado na parte de baixo do corpo do pombo ao criar uma linha ondulada. Depois, eu vou criar uma faixa com este tom de azul um pouco mais claro que o azul anterior. Na sequência, eu vou utilizar o tom de azul ainda mais claro para passar no restante do corpo do pombo. Para os pombos que estão deste lado, eu vou colocar a sombra do lado esquerdo e um pouco também na parte de baixo do corpo. aponte bem o lápis para conseguir pintar em áreas bem pequenas e vou criar linhas inclinadas em arco para dividir a asa com três tons e vou passar este tom ao lado deste contorno de azul mais escuro. e na asa eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesta com este tom na parte de cima este tom escuro na parte de baixo e no meio eu vou misturar os dois. E no restante do corpo do pombo eu vou usar este tom mais claro. Eu vou dividir o telhado com dois tons um tom de violeta mais escuro com uma linha na vertical de um lado e um tom de violeta mais claro. Antes de pintar você pode contornar a área para não se confundir e depois é só preencher no único sentido. E do outro lado eu vou preencher com este tom mais claro. Se preferir você pode escolher outras combinações de cores para o telhado como a cor vermelha e a cor laranja ou a cor vermelha e a cor salmão ou qualquer outra cor conforme a sua imaginação. E você pode repassar o tom mais claro sobre o tom mais escuro. Na parede eu vou passar numa parte um tom mais escuro como uma região de sombra na continuidade da linha na vertical da sombra do telhado. e na outra parte da parede eu vou utilizar a cor azul mais clara lembrando de fazer um contorno na parede e também ao redor da janela para não borrar as áreas com outras cores e depois eu vou preencher no sentido em pé. Para a moldura da porta e janela eu posso usar a cor azul esverdeada num tom mais escuro e num tom mais claro. Lembrando que o tom mais escuro eu posso usar a partir desta linha que está marcando a região de sombra na vertical do telhado e da parede e posso continuá-la dentro da moldura da porta. E como a moldura da janela está no lado mais claro da parede da casa é só passar este tom de azul esverdeado. Na parte de cima da porta e da janela na parte do vitral eu posso misturar numa metade salmão com amarelo para fazer um tom mais escuro e na outra metade usar um tom mais claro de amarelo e na janela eu também posso usar o tom mais claro de amarelo na parte de cima e nesta parte eu posso misturar a cor salmão com a cor amarela e na porta eu posso pintar uma metade com a cor marrom num tom mais claro e a outra num tom salmão e também posso passar a cor salmão por cima da cor marrom e para outras casas eu posso fazer essa combinação de cores com um tom mais escuro de rosa e um tom mais claro mas antes eu vou pintar o telhado com um tom mais escuro de violeta de um lado e um tom mais claro do outro lembre-se de contornar antes e depois preencher num único sentido para não deixar a sua pintura rabiscada e agora é só seguir a linha da divisão entre o tom mais escuro e o tom mais claro do telhado na região da parede do batente da porta e da porta eu vou dividir aqui uma parte da parede com um tom mais escuro para marcar a região de sombra vou pintar aqui no sentido vertical que é o sentido em pé e na outra metade eu vou contornar com este tom mais claro ao redor da parede da porta da janela do pássaro e depois vou preencher dentro e no batente da porta eu vou usar dois tons de violeta igual ao telhado na metade da porta eu vou utilizar a cor salmão e misturar ela com a cor amarela e na outra metade eu vou utilizar a cor amarela num tom mais claro na janela também e na moldura eu vou utilizar um tom de violeta mais claro e assim eu posso alternar essas combinações de cores nas outras casas nas escadas eu posso dividir com uma linha inclinada pintando uma parte com um tom mais escuro e a outra parte com um tom mais claro de azul esverdeado para pintar a região do céu eu vou usar dois tons de azul um mais escuro e um mais claro e um tom de violeta claro antes de pintar o céu se você ainda não desenhou aquelas formas geométricas irregulares você pode fazer com um lápis grafite cinza ou com um lápis colorido na cor da sua preferência como eu já contornei nesta região com este tom de azul mais claro e vou continuar a contornar as outras formas com pontas triangulares dentro destas formas eu vou pintar com a cor azul mais clara e ao redor destas formas mais claras eu vou pintar misturando duas cores um azul naturalmente mais escuro com um tom de violeta mais claro a primeira cor eu passo com menos força na mão para fazer um tom mais suave e a segunda cor eu posso passar com um pouco mais de força na mão para fazer um polimento espalhar mais o pigmento e tampar os buracos para pintar a região do chão até a região dos morros eu vou utilizar a cor prata que é um cinza metálico e a cor azul esverdeada se você não tem a cor prata como eu coloquei aqui você pode utilizar um lápis grafite que você costuma desenhar para fazer um tom cinza e você pode apertar mais o lápis ou menos para fazer um tom mais escuro ou um tom mais claro conforme a sua preferência e você também pode misturar esta cor do lápis grafite que é naturalmente cinza com uma cor mais clara da sua preferência para pintar o chão e os morros eu vou dividir a região do chão até os morros com linhas onduladas eu já criei aqui ó um arco deste lado com a curva acentuada para cima e outro arco deste com a curva acentuada para baixo e deste arco até a região na parte de baixo da folha eu vou pintar com a cor prateada num tom mais forte é só contornar os objetos ao redor inclusive os contornos mais claros da grade além do pombo das frutas flores e casas para não borrar estas formas e depois é só preencher num único sentido dentro das grades eu posso preencher no sentido vertical em pé e para cima das grades eu posso preencher no sentido arredondado ou inclinado e acima desta faixa prateada eu vou misturar a cor prata com a cor azul esverdeada e na parte de cima próxima da linha final aqui que marca o perfil do morro eu vou pintar com este tom de azul esverdeado mais claro lembrando que você pode mudar a combinação de cores de lugar e usar outras cores que eu não usei nesta composição para ficar do seu jeito e conforme a sua criatividade agora vamos pintar para ficar E depois de terminar a sua pintura, é só enviar uma foto para o número de WhatsApp que aparece no vídeo para participar da terceira amostra virtual de artes no YouTube. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!